A recomposição salarial dos servidores do Ministério Público e do Tribunal de Justiça começa a ser analisada pelos deputados. Os projetos já receberam parecer pela legalidade na Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada das proposições na Assembleia. É a bandeirada para a corrida acontecer. Sem o sinal verde da Comissão de Constituição e Justiça, nenhum projeto tramita no Parlamento. Cabe aos deputados da Comissão garantir que tudo ocorra dentro da constitucionalidade e legalidade. Por ser tão decisiva, atrai muita gente. Na primeira reunião do ano, foram os servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário que lotaram as galerias. E eles tiveram sucesso com os projetos que tratam das recomposições salariais. A recomposição salarial é de apenas 3,2%, muito importante, mas ela não recompõe toda a perda da categoria. Inclusive, ela é menor do que a inflação do período. A nossa data base é maio e a inflação ficou em 4,08%. A recomposição proposta pela Procuradoria Geral de Justiça é de 4,08% e refere-se à data base dos servidores do ano de 2017. A presença na Assembleia Legislativa é importante. Os deputados estaduais são os responsáveis pela aprovação ou não do projeto. Por isso, servidores do Ministério Público, juntamente com os nossos colegas do Poder Judiciário, estamos aqui para pedir aos deputados essa aprovação. Também passaram pelo crivo dos parlamentares o projeto que obriga unidades de saúde a comunicarem à polícia todo atendimento à criança ou adolescente vítima de violência física. E o projeto que dá diretrizes ao governo para proteger, auxiliar e dar assistência aos policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos que sofram ameaça no local de trabalho ou onde vivem. Ainda recebeu parecer favorável o projeto que garante às pessoas com mais de 65 anos prioridade no atendimento judicial, em qualquer instância relacionado a ações administrativas que envolvam o Estado. Nós temos vários processos administrativos e às vezes as pessoas ficam esperando anos e não tem nem oportunidade às vezes de ver o fim desse processo. Então, o que o autor visou com a aprovação, está visando, aliás, com a aprovação desse projeto é que realmente haja essa segurança para a pessoa poder ver o fim ao seu processo.